Nas rodovias que cortam a região, também teve ação da Polícia Militar Rodoviária. Trata-se da Operação Fecha-Cia. É. Fecha-Cia é o nome. Um homem foi preso na LMG 744 em Nassip Raidan. Dentro do veículo do suspeito, a polícia localizou uma arma de fogo. E a Vivian diz quem vai contar sobre essa Operação Vivian. Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só. O veículo que o condutor levava apresentava sinais de mau estado de conservação. Então, o pneu estava gasto, a polícia resolveu fazer a abordagem. Durante esta abordagem, a polícia encontrou várias máquinas agrícolas sem a nota fiscal. O condutor ficou bem nervoso e a polícia resolveu procurar mais um pouquinho. E encontrou, então, uma garruxa calibre .32 com duas munições que estavam escondidas na parte interior do banco traseiro. Segundo a ocorrência, o homem assumiu a propriedade do material e disse que não tinha nem o registro e nem a autorização para o porte de armas. Este homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil junto com o material apreendido. Obrigado, Viva, por sua informação. Operação para todo lado, hein? Nossa, o PG de hoje já está com um bom tempo aí de balanço aí, País. Qual é a hora certa para a gente na tela aí? Hã? Qual o horário aí? Meio-dia e três. Olha o tanto de operação que a gente já falou aí. Olha o tanto de operação que a gente já falou aqui.